E aí galera, olha isso Conta a neblina, tá louco Eu não tô enxergando nada, nada, nada Só um pouquinho, só um pouquinho Dá um frio gostoso Nossa criação faz coisa, isso aí, vamos lá mesmo Dá um friozinho gostoso Tudo molhado aí, mas não é chuva não É a serração que tá baixa Baixíssima Aí parece que eu tô na chuva Estamos chegando aqui em Baunilha Km 30 Aproximadamente, tô calculando BR 259 Norte E o frio tá de empatar Tá não, tá assim também não É, assim também não, né Desagerado Aí ó, quilômetro 30 Isso aí Não estava tão, não estava tão enganado Tá bom, aqui em verdade esse friozinho, moço Que tá feio o bagulho Jesus Passamos por umas ali atrás Que ó, show de bosta Olha lá ó Vai chegando muito bem a pista, mas de repente o trem fica literalmente embaçado Literalmente embaçado, meu amigo São exatamente 6h53 da manhã Já estamos com 156 km, não 119 km percorridos Tá na curva aqui devagar, né Aqui tá molhado A gente não precisa de correr Pra não se precipitar Pra não De se precipitar Pra não se machucar, né Devagarzinho Sendo farol aí, amiguinho da moto Sendo farol que Sendo farol, amigo Fica limpando aqui toda hora, né Pra vocês enxergar aí alguma coisa Que tá Barro não Tudo ruim Aqui tá tipo cidade fantasma, né Ai, cortaram as árvores, gente Ficou diferente Ai, vamos dormir, gente Vocês tão em pé por quê? Eu, hein Tô aí O tempo já abriu Tem que abrir cedo mesmo Pra o pessoal tomar uma e esquentar o peito, né Que tá foda Jesus Se não tivesse que ir pra Marilândia Eu ia parar ali e tomar um pra poder esquentar esse frio Dar uma aquecidinha no peito Ó Tá doido Valeu, galera Aqui só pra mostrar um pouquinho Olha ali, Robertão Olha agora Que legal, bicho A turma do Chaves Ha Eu passei semana passada O cara tava fazendo Tá tudo branco Agora ele já coloriu Legal, bicho Meu moleque Tu vai gostar Valeu, galera Vou desligar a câmera aqui Já é? Só pra mostrar aqui Como é que tá a situação Albert Richards Voltamos depois dos reclames do Plim Plim Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau